O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM completou 20 anos e desde setembro do ano passado está com uma série de atividades comemorativas. Nós já desenvolvemos então a primeira apresentação desses projetos aqui do Prata da Casa que foram realizados pelos arquitetos egressos da UFSM. Então no dia 4 de setembro do ano passado nós apresentamos as propostas. Na sequência nós fizemos também uma viagem em outubro, isso aconteceu em setembro. Em outubro nós fomos a Buenos Aires participar de um congresso internacional de arquitetura, o Arqsur. Nós também concluímos, ou está quase concluindo, concluído o projeto do nosso novo curso, do novo prédio da arquitetura. Que foi feita, está em momento de licitação agora. Então das seis ações, essas foram as três que já foram realizadas. Uma das ações comemorativas é o Mutirão Prata da Casa. A ideia é requalificar espaços físicos do curso. Os projetos foram realizados por egressos, mas são os acadêmicos que põem a mão na massa. O Mutirão começou no dia 26 e vai até 29 de junho. Mais de 100 pessoas estão envolvidas e 33 ambientes serão requalificados. A área total de intervenção é de cerca de mil metros quadrados. Bom, está aqui um grande canteiro de obras, de arquitetura de interiores, é claro. Então primeiro os alunos organizaram os espaços, fizeram uma grande limpeza aqui dentro do curso, porque nós acabamos acumulando muitas maquetes, muito material de desenho. Então a gente já está descartando esse material. Aí também os alunos começaram com lixações, pinturas. Temos uma equipe de marcenaria lá no acesso principal ao curso. Aqui dentro o pessoal está pintando. Vamos receber adesivos também decorativos para as paredes. E depois a organização normal dos layouts, dos espaços, para que nós possamos iniciarmos a semana com tudo organizado. Quem faz parte do Mutirão aprova a iniciativa. Está sendo bastante trabalhoso, mas está sendo bem interessante, porque a gente pode verificar como se executa realmente uma obra. A gente faz o papel do arquiteto e a gente já entende como os operários vão realizar a nossa obra depois. Como também uma maneira de revitalizar o curso. Como eu disse, ele está bastante degradado. A gente está melhorando os espaços. Espaços antes que não estavam sendo usados, agora vão ganhar um novo uso. Uma qualidade melhor. Maneira de conservar também para quem vai estar entrando nos próximos anos. Segundo a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, o importante é a congregação entre alunos e professores. Envolver os alunos com o curso em si. Não apenas ficar assistindo uma aula, não apenas ficar fazendo um projeto urbano, um ateliê, os nossos ateliês que englobam o urbano arquitetônico e paisagismo, mas realmente trabalhar junto como um corpo só. Vestir a camiseta do curso. Tipo, eu faço parte do KUFSM. Comemorações ao aniversário do curso continuam ocorrendo até setembro.